Olá gurias e gurias, tudo ok? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Luciana de la Vega e um vídeo de resenha de produtos de cabelo. A resenha hoje é esse sachê da Nieli Gold. Nutrição poderosa, creme e tratamento de choque. 5 óleos poderosos. Maxi queratina, óleo de argã, linhaça, macadâmia, oliva e coco. Hidrata e nutre sem pesar. Cabelos ressecados e secos. Tem 30 gramas e essa quantidade foi boa para todo o meu cabelo que tem um comprimento de curto para médio e é bem cheio. Na verdade, não precisaria ter usado todo o sachê, mas depois de aberto não tem como guardar, né gente? Então eu usei todinho, segue assistindo para ver como foi a aplicação. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu gostei bastante do resultado, mas o que eu gostei mais ainda é isso aqui, ó. Age em apenas um minuto, gente, um minutinho, isso é fantástico, dá pra fazer esse tratamento no banho. Eu só saí do banho pra mostrar aqui pra vocês. Mas, gente, agora vem o inverno, né, então fica mais fácil de fazer um tratamento se ele agir, apenas um minutinho, né, gente, pelo amor de Deus. A gente não precisa ficar com a cabeça molhada por meia hora, uma hora, fazendo um tratamento. Esse é um ponto positivo que eu gostei bastante. Claro, né, que o tempo de ação sendo um minuto não ajudaria nada se o resultado não fosse bacana e foi sim, eu gostei bastante. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e que tenha ajudado vocês de alguma forma. Não esqueçam de clicar no gostei aí embaixo pra mim, compartilhar esse vídeo, se não é inscrito, inscreva-se, se já é inscrito, ativa o sininho, não é doido, pra todo mundo ficar feliz, principalmente eu, né? Muito obrigada por estarem vindo e acompanhando neste Veda. Beijinhos, fiquem todos com Deus e até amanhã com o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.